Música Senhor Presidente, Senhor Presidente, desde a casa, o caro dos colegas que estão constituindo, meus senhores e minhas senhoras, investidos em compromisso, como vereador deste município, querendo ver item por item, todos os tipos de dispositivos desta casa, que ora se promulga, pois estou na obrigação de honrar este povo tão humilde e sofreroso, que a mim depositou confiança. Eu, na qualidade de constituinte, como estive espacato, vindo do interior deste município, me sinto orgulhoso por ser interessante e responsável pela elemoração desta lenda maior, que irá ordenar e dirigir o destino do povo de Minha Terra. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos